E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos tentar isso aqui, né? The Legend of Zelda The Miniscap. Será que tá em português isso aí, né? Mas vamos falar em jeito que é. Putz, tem que escolher arquivo ainda? Tá, né? Meu nome! Eu não sei porque eu tenho que colocar meu nome, tudo bem. Não toque no cartucho, tá bom. Não vou tocar no cartucho. Tá. Iniciar. Há muito, muito tempo. Quando o mundo estava à beira de ser tragado pela escuridão. O pequeno Picori desceu do céu trazendo ao herói dos homens uma espada e uma luz dourada. Com sabedoria e coragem, o herói derrotou a escuridão. Pum, pum... Já vimos. Com a baixa estabelecida, as pessoas selaram a espada cuidadosamente. Tá meio o Rei Arthur isso aí, né? Tudo bem. O que foi? Ah, não. Eu não controlo. Pensei que tá controlando. Minha primeira experiência com esse jogo, então... Dei um... Dei um desconto. Esse é um beta especial de Natal. Especial de Natal? Mas Natal já passou. Aproveite, mas não muito, pois a versão final está para chegar. Esperemos que goste do nosso trabalho e Feliz Natal. Tá. Feliz Natal e pé atrasado. Agora é o jogo. Bom dia, Mestre Smith. Minha nossa, Princesa Zelda. Fugiu mais uma vez do castelo e venho sozinho até aqui? O ministro deve estar muito preocupado com você. Sabe como ele é, né? Ah, não se preocupe com ele. Vai ficar tudo bem. Cadê o Paulo? A cidade inteira está eufórica com o Festival Piccoli deste ano. Queria que ele fosse comigo. O senhor se importaria? Ah, então é por isso que venho aqui? Bem... O Paulo ficou me ajudando até mais tarde, por isso ele está dormindo. É, eu durmo bastante. Tenho alguns assuntos para resolver no castelo. Falando nisso, tive uma ótima ideia. Ih, tá me mandando acordar? Acorde, tá bom. Nossa, o cara é mortal. Deixa eu ver aqui. A, faz nada. B, faz nada. L, nada. Tá. Pra cá que eu tenho que vir? Mama. Não. Aqui voa. Eita. O cara! A minha espada vem aqui, para você gostar de seu companhia no festival. Eita Paulo, venha. Vamos ver o festival juntos. O Mestre Smith já me deu permissão para levá-lo. E, afinal, o festival só acontece uma vez por ano. Vamos. Divirtam-se. E aproveitando que vão para lá, quero que me faça um favor Acabei de forjar essa espada para o ministro do castelo de Hiruli Ai caramba, Hiruli, Hiruli, sei lá, é assim? Gostaria que entregassem para ele Dá cuidado para não perder essa entrega extremamente importante E é o prêmio para o ganhador da competição do castelo de Hiruli Vou falar como Hiruli, tá bom? Ou Hiruli, sei lá Não vai perder a espada, viu? E como vocês são amigos de infância, lembre-se Zelda é a princesa de... Oh, nomes complicados Proteja Zelda, não deixe que nada de mal aconteça a ela Mas Smith, não se preocupe Não vai acontecer nada Venha, vamos para o festival Eu vou evitar de falar esses nomes 20 rubis Caramba Esses nomes... Por que tem tanto nome estranho? Por aqui Qual corre? Ok Rápido, vamos Eu quero saber qual corre, ele só está andando Por aqui, depressa Ela corre, eu não consigo correr Chegamos à cidade Ai, não vou falar o nome de cidade nenhuma Os nomes são tudo estranho Aqui estamos Não parece divertido? Vem, vamos dar uma olhada Bem-vindo ao festival Picuri Dizem que a cada 100 anos Os picuri Vem para Iru E já faz Meio 100 anos Desde a última vez que o picuri estiver Eram Aqui Meu Deus do céu Por que eu começo essas coisas Sem ver antes Os preparativos do festival me deixaram muito cansada Mas aproveito para ver as pessoas se divertindo Acha mesmo que varei um picuri Se me comportar bem o tempo todo? Eu não acredito nos picuri Não sou mais criança Estou velho demais para acreditar em contos de vadas estúpidos Tem um computador de histórias aqui Vamos parar de ouvir As... Oh, olha Só aquilo ali Essa menina é meio doida Só se divertindo? Esse é o maior festival de Iru Se não parar de... Se não parar para aproveitar vai perder toda a diversão Dizem que os picuri trazem felicidade A todos os humanos que encontram Querem saber quanto chegará a minha vez Venham, venham todos Tentem a sorte e ganhem prêmios incríveis O que eu tenho que fazer? Há pouco estava vendo o torneio no castelo... Ah, Iru... Eu não sei se é assim que se fala Se não for, desculpem Deixo de contar Com todas essas lutas de espada me deixou esfomeado Vem, aproximem-se Vem todos Venham aqui e observem Estou fazendo uma grande venda de legumes deliciosos e vegetais vestidos Olá, está se divertindo no festival? É muito legal Estou muito feliz por estar aqui E minhas frutas vescicas são as melhores e mais saborosas Venha comprar Adoro vestivais É como se a cidade se transformasse em um outro mundo Faz-nos pensar em todas as coisas boas que temos por aqui Você é o garoto que vive com o Mess Smith, certo? É claro que você já sabe Mas ele é o melhor ferreiro que... Mirou, ele já subiu Anualmente participo do torneio Para tentar ganhar aquela espada dele Não ganhei nada E talvez nunca ganhe Mas o torneio foi incrível O vencedor desse ano é um desconhecido De onde será que ele veio? Ele usou umas técnicas incríveis E venceu o torneio em tempo recorde Eu nunca vi um Picuri antes Ei garoto, já viu algum Picuri? Eu vi um de verdade outro dia Ele vestia um chapéu vermelho em forma de cone E era pequeno pra caramba Ele estava dentro do sapato do meu pai Eu vi mesmo, juro De noite ele vem e fica falando Picuri isso, Picuri aquilo Será que ele não sabe que isso tudo é só contos de fadas? Pra fazer as crianças se comportarem? É a minha primeira vez no festival Picuri Onde estão todos os Picuri? Não sei A cada ano temos o festival Picuri E um torneio de espadachins O torneio já acabou Foi tão rápido que mal posso acreditar Fiquei sabendo que o vencedor Era um homem todo vestido de preto Os Picuri existem mesmo Meu pai sempre me contava sobre eles Oh, olha aquilo ali Eu menina, para! Só uma vez a cada 100 anos A entrada misteriosa se abre Este é o portal que une o mundo dos homens Com o mundo dos Picuri Quando a porta se abre Os Picuri podem entrar em nosso mundo E adivinha só Hoje faz 100 anos Desde a última apareção desses 6 por aqui Com certeza Alguma maravilhosa vai acontecer neste festival Ei, sabia que está havendo um torneio de espadachins no castelo? Quem será que ganhou um torneio este ano? Oh, oh, por aqui Oh menina, para um pouco Temos uma vencedora A princesa zelda Vabuloso Você ganhou o UAU Agora pode escolher um desses maravilhosos prêmios Qual vai querer? Primeiro temos esta belíssima pedra em forma de coração Aqui temos Esta joia preciosa E finalmente temos Este escudo pequenino Qual destes prêmios você escolhe? Deixa eu adivinhar a joia? Ah, mas esta pedra de coração também é muito atraente Escolha o que mais gostar O escudo é adorável Vou levá-lo Isso? Mas por que? Por que vai levar esta coisa feia? Leve a pedra de coração Ela é adorável Ou esta joia enorme É maravilhosa Na minha opinião São muito melhores que este escudinho vagabundo Não, quero o escudo Posso pegá-lo? A senhorita é uma princesa estranha Bem, tudo bem Pega o seu escudo pequenino Aqui, quero te dar um presente Não parece que o escudo foi feito para você? Segura o botão para se proteger Isso é muito constrangedor É tão pequenininho Ah, sabia Combinou perfeitamente com você Agora se algo acontecer Você vem E me protege com este escudo Ah, quase esqueci Temos que entregar a espada do Smith no castelo Vamos Tá, tenho que apertar para me defender Tá, tenho que apertar para me defender Me protegendo aqui É aqui? Então, eu fui bonzinho pelo ano todo Fui, fui Você sabe que os Piccolis são Só se mostram para crianças boas? E assim, sim Sim Tu espera um Piccoli Vem vir me cá comigo Ah, não vamos conversar com mais pessoas não Vamos continuar Venha Vamos logo para o castelo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchê Ai Esse é um dos arbustos negociantes que eu ouvi os soldados falarem Ele disse que arbustos negociantes abortam qualquer um que passe Fala-se alguma coisa, senão não chegaremos no castelo Se tivéssemos algo para nos defender, poderíamos usar contra as suas nozes Por favor, me desculpe, senhor Fiquei sabendo do festival e vim para a cidade vender minhas mercadorias Nós arbustos negociantes, cuspimos o nosso sem parar Enquanto a gente fala Todo mundo se assusta e corre Ai não consigo vender nada por causa disso Este lugar é horrível para fazer negócios Vou voltar para minha caverna Me sinto um pouco culpada pelo arbusto negociante As nozes eram inofensivas Mas ele Ele não nos atrapalhará mais Vamos depressa para o castelo Eu não sei para onde é o castelo É para cá Caramba, acertei Proteção Proteção Olá, você trouxe a espada? Não trouxe? Como ministro do reino de Hiroli Eu, poto, aceito essa espada Você chegou a tempo Logo, logo A semana de premiação começará Perdoem Paulo, mas tenho que ir Vou me preparar para a cerimônia Me diverti muito no festival Obrigado por me acompanhar Não quer aproveitar que já está aqui e ficar para a cerimônia? Tá, né? A gente fica Conhece essa espada? Essa é a espada Picori Ela sela a urna que contém forças malignas A espada Picori é sagrada para o povo de Hiroli Rezalendo que há muito tempo os Picori nos deram essa espada O vencedor da competição terá a honra de tocar nessa sagrada espada Que a cerimônia de premiação comece Vat, campeão da competição, aproxime-se da espada O que eu diria que daria tudo tão certo? A espada Picori e a urna do selo são lendas Das lendas de Ilhan Essa urna guarda o que tanto busco Destruirei o selo dela agora Não me atrapalhem Sou vencedor Tenho todo o direito de me aproximar da espada Picori Não sabe o quanto esperei por esse momento Vixe, a espada quebrou no meio Quem é você? Por que você está fazendo isso? A princesa que emana a aura mística O poder cedido às pessoas de Hiroli ainda frui nas veias Das mulheres da família real Que interessante Se eu a deixar livre agora, terei problemas mais tarde E não farei isso nunca Transformarei-te em pedra É, isso tudo não ajudou muito Todos que ficarem no meu caminho compartilharão desse destino Agora conhecerei o poder que me aguarda dentro da urna Vazio? Não há nada aqui dentro além de um monte de monstros O que significa isso? Sei que a força que procuro está em algum lugar neste mundo Não tenho pressa Tenho muito tempo para encontrá-la Ah, que alívio Você acordou Mas Smith também está aqui Ele veio ver Vossa Majestade o Rei Oh, finalmente acordou Está se sentindo bem? Angorde ao meu lado O Rei de Hiroli está para falar Você já deve saber de tudo Um feiticeio chamado Vat É um maldição minha querida Zelda E a transformou em pedra Se tivesse uma espada pícora e sagrada Poderíamos quebrar a maldição Mas Vat quebrou a espada Mesmo assim não perderei as esperanças O que você sabe a respeito dos pícoraes? Os pícoraes? Referece aqueles doentes pequeninos dos contos de fadas? Sim, eles mesmo Mas os pícoraes não são uma mera lenda Eles existem com certeza Ninguém fora a família real sabe a verdade sobre eles Foram os pícoraes que forjaram a espada sagrada Eles vivem nas profundezas do bosque Minchin Eles podem consertar a lâmina quebrada e reforçar a sua espada O que então devemos enviar os soldados imediatamente? Não, os soldados não podem fazer isso Os pícoraes não são vistos por qualquer um Apenas crianças podem enxergá-los Mesmo se nossos soldados procurarem por dias Não encontrarão sinal algum deles Entendo Se é isso caso Por que não enviamos o pau? Eu? Se estiver recuperado seria ótimo Gostaria que procurasse os pícoraes Por favor, faça minha querida Zelda voltar ao normal Os pícores devem saber como criar uma nova espada sagrada Será uma jornada perigosa agora Com todos esses monstros a solta Leve essa espada e também a espada pícorae quebrada Essa é a mais espada necessária para reforjar a espada sagrada Não perca Uma espada de lâmina afiada feita pelo seu avô Muito bem, enviei os soldados para procurar por Vat Imediatamente Nas profundezas do bosque em Mint Você achará o santuário Deep Hood Eita, nomes complicados, senhor amado Antigamente humanos e pícores compartilhavam esse santuário Como um lugar de reunião Seria melhor iniciar sua busca por lá Leve esse mapa Se você se perder no caminho para o bosque Simplesmente olhe no mapa Aperte Start e use L ou R para abrir o mapa Eu marquei no mapa a localização do bosque para você Boa sorte, seja cuidadoso Agora nunca mais vai se perder Tá, eu tenho que ir para lá Conto com você Somente você pode quebrar a maldição de Vat E libertar a princesa Zelda Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe Inscreva-se se ainda não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Valeu! Vamos đây Essa pena L wid Tem em Rivas EscondCheck Rivas Ethiopia Eita turnBom